Alerta, SOS, estão nos levando. Espero que isso não seja apenas um pedido de socorro, mas que possamos alertar a todos que estão passando por esse processo de abdução. Muitos abduzidos são colocados sobre processo de hipnose, um tipo de suspensão da memória, para que não haja lembrança dessas investidas de quando são retirados de suas casas, após os experimentos e manipulações. Eu já estava quase sem forças para manter aquele embate mental, quando Grey tocou minha cabeça, e por um momento, acessou uma das minhas memórias de abduções, de quando eu tinha 5 anos de idade, que marcou minha vida por muito tempo pelo medo e pânico. Essa era uma lembrança que eu carregava, e que em alguns momentos da minha vida, voltava a me assombrar. Quando eu tinha 5 anos, esses seres me levaram e começaram a me manipular. Me lembro que eu chorava por medo deles, e eles não conseguiam me manter parado, não conseguiram me colocar em suspensão pelo controle mental, parecia que tinha algo em mim que os impedia de me deixar paralisado. No momento que foram mexer no meu cérebro, e tentar introduzir um fio metálico pela minha orelha esquerda, tive a sensação de algo me queimando, e mexi forte a cabeça para o lado, e naquele momento, eu escutei como se algo tivesse explodido, e meu ouvido começou a sangrar. Aquilo perfurou meu tímpano, e um eco muito alto ressoava dentro de mim. Eu sentia que algo morno descia no meu pescoço, depois vi que era sangue, e tive o meu primeiro processo de síndrome do pânico. Eu era criança, e sentindo aquele sangue saindo da minha orelha, chorava muito e achava que iria morrer, era angustiante. Mesmo em meio ao desespero e tentativa de sair dali, esses seres não pararam de mexer em mim, e colocaram algo atrás da minha orelha esquerda. Claro que com o passar dos anos, percebi que me colocaram um chip, e que ele continua ativo até os dias atuais. Foi desse ouvido que perdi a audição, durante essa abdução, e por esse mesmo ouvido sinto essa frequência alta, como um apito fino, me alertando quando vai ocorrer alguma intervenção. O que me parece é que, ao emitirem um tipo de onda sonora, o sinal que retorna mostra onde estão os abduzidos, e eles conseguem nos achar em qualquer lugar. E foi exatamente por essa experiência terrível e dolorosa que eu havia passado quando era criança, que o Grey começou a me controlar através daquele pânico que me paralisava. É terrível, pois me sinto até hoje, como um cachorro que foi chipado, para não se perder do seu dono. Sei que há muitas outras pessoas chipadas como eu, pois as encontrei durante algumas das abduções no experimento da sala oval, onde levavam outras crianças que, como eu, eram monitoradas e faziam experimentos conosco, mas isso relatarei com detalhes em breve. Neste momento, quando o Grey acessou essa experiência, meu corpo entrou em um colapso, a respiração quase me faltava, eu tive um suor extremo, com a sensação de frio e calor ao mesmo tempo, mas meu cérebro e minha mente continuavam a observar tudo o que faziam comigo. Havia um tipo de equipamento, que descia do teto, algo parecido como um cabo de aço muito fino e flexível, e na ponta, algo como uma agulha luminosa, que me furou no centro abaixo do meu peito. Sentia como se meu abdômen queimasse muito. O Grey esguio-me mais alto que os outros, o mesmo que havia mexido no ventre daquela mulher, chegou ao meu lado, debruçou-se sobre mim, e começou a me olhar fixamente com aqueles olhos grandes, e novamente tentava criar em minha mente imagens, mas dessa vez, imagens que me faziam ficar em excitação com as lembranças com aquela mulher que estava ali na sala. Mesmo tentando controlar, era mais forte que minha vontade, e uma ereção involuntária aconteceu, e outro cabo desceu do teto, que tinha na ponta um tipo de canola luminosa, um cano bem fino, e que foi introduzido em meu canal urinário. Ao entrar, eu senti um espasmo e o processo da ejaculação, e neste momento, sei que coletaram o meu sêmen, e ao retirarem a canola, eu sentia queimar minha uretra. A raiva e a impotência me tomavam. Parecia que brincavam com o meu sentimento, e continuavam mexendo em meu corpo. Revisavam o chip da orelha esquerda, e mesmo com a cabeça imóvel eu via, pela minha visão periférica, que levaram o meu sêmen para o lado esquerdo da sala, onde havia um pequeno equipamento, e um fio muito fino pegava uma parte de material do sêmen, e fazia algum tipo de manipulação ali mesmo. Em seguida, foram em direção à mulher, e começaram a mexer novamente no ventre dela. Comecei a tentar gritar e emitir algum som, mas os greys não davam atenção para o que eu fazia ou sentia. Mentalmente, eu tentava falar com aquela mulher, e via que desciam lágrimas em seus olhos, eu sentia mesmo que ela me ouvia. Pedi desculpas, pois não conseguia impedir aquilo. Eu falava mentalmente com ela, para aguentar, tentar ficar calma, que tudo iria passar, e que se um dia eu pudesse ter oportunidade, gostaria de encontrá-la, e senti que ela me entendia, pois seu semblante mudava. Os cinzas perceberam que, de alguma forma, mantivemos um contato mental, e três deles voltaram em minha direção, enquanto os outros continuavam mexendo com aquela mulher. Quando chegaram ao meu lado, conectaram em mim pequenos fios, da espessura de um fio de cabelo, que saiam da própria maca e entravam pelas minhas narinas. O desespero aumentava, pois além de estar ofegante, cobriram todo o meu rosto com o mesmo tipo de gelatina oleosa de antes, e eu achava que iria morrer sufocado. Quando esses fios entraram em minha cabeça, ardia muito, parecia que esses fios finos chegavam ao centro do meu cérebro, e sentia que eles emitiam uma pequena vibração e uma eletricidade, que descia pela minha coluna. Foi quando no mesmo momento, eu não suportei e desmaiei. Acordei e ainda era madrugada. Eu estava totalmente perdido, com um lapso de memória, sem lembrar meu próprio nome. O pânico me tomava e quase me impedia de respirar e andar, me tirava as forças, e o pior de tudo, eu estava nu, sozinho, num campo desmatado ao qual não conseguia localizar onde era. As memórias e minhas referências foram voltando lentamente. Eu estava deitado numa trilha em meio à mata, e fui percebendo que estava num local perto de minha casa, onde tínhamos uma mina de água que nos abastecia. O desespero me tomou novamente, e a única coisa que me vinha à mente era, chegar em casa antes que alguém me visse, e algo ruim pudesse me acontecer. Fui me arrastando até em casa e comecei a bater na porta, e minha mãe, assustada e sem entender nada, abriu e me colocou para dentro. Tentei explicar mais ou menos o acontecido a ela, mas era em vão, não sabíamos como lidar com essa situação que já se arrastava por um bom tempo, desde criança. Peguei minhas roupas que estavam na minha cama, como se eu tivesse passado pelas fibras do tecido, retirado de dentro delas e todas uma dentro da outra, embaixo das cobertas, como se eu tivesse o evaporado ou da cama. É difícil explicar, pois também não entendo, mas era assim quase todas as vezes. Senti um cheiro forte em mim, que me lembrava canela, quando fica muito tempo na água e dá um cheiro de azedo, misturado com éter, sei lá. Era aquele tipo de gelatina oleosa que ainda estava em meu corpo, e que foi evaporando. Fui imediatamente tomar um banho para tirar aquele cheiro, e nesse momento, comecei a sentir uma pressão no abdômen, e quando comecei a urinar, senti uma queimação terrível, sai a sangue um pouco de sêmen misturado, e pude notar que em meu abdômen havia uma marca, como se algo tivesse me apertado por muito tempo e me deixado meio roxo. Acabei meu banho e não relatei mais nada à minha mãe, assim não deixaria ela mais preocupada, pois não adiantaria falar, ela só iria ficar mais desesperada e preocupada, sem saber o que fazer. Até porque naquela época, não tínhamos acesso às informações que temos hoje em dia sobre abdução, não havia computador e nem internet. Minha mãe não tinha muita instrução para entender o que ocorria comigo. A única coisa que vinha na mente dela, era que eu poderia estar passando por algum tipo de obsessão espiritual, então ela rezava para mim. E como tínhamos um conhecimento religioso mais católico e espírita, ela pedia aos seus guias espirituais e ao meu anjo da guarda para me ajudar, mas mesmo em meio a tantas rezas e orações, eu continuava com as sensações da abdução. Eu tentava não pensar no que havia ocorrido, mas voltavam as lembranças daquela investida, a imagem daquela mulher, os greis retirando seu feto e colocando outra criatura em seu ventre, a retirada do meu sêmen, era muito difícil de entender o motivo de estarem fazendo aquilo conosco. Quanto mais eu pensava nisso, mais eu me sentia muito estranho. Sentia uma vontade de vomitar, uma dor no centro da cabeça, e meus olhos queimavam muito. Fiz as orações que conhecia na época, e tentei me acalmar. Voltei para a cama às 3 horas e 40 da madrugada, e demorei um tempo para dormir. Quando consegui relaxar, senti um chamado muito forte. Foi diferente das outras vezes em que eu me projetava. Eu ainda estava abalado com tudo que havia ocorrido horas antes, mas alguma energia me acalmava, sentia que algo me protegia, e logo pensei que seria algum dos meus amigos espirituais, que costumavam me visitar quando eu passava por alguma experiência ruim. Durante alguns anos, 3 amigos espirituais me visitaram e cuidaram de mim. Eles não interferiam na minha vida terrena, mas sempre que eu tinha um problema, seja de saúde física ou emocional, eles chegavam, sem nenhum aviso prévio, e me passavam conselhos e direcionamentos. Eles sentiam quando algo não estava bem comigo, e essas visitas aconteciam de tempos em tempos, e claro, neste dia eu precisava muito de ajuda. Um leve formigamento tomou meu corpo, e em pouco tempo, estava projetado, observando meu corpo físico deitado na cama. Olhei em volta e ainda não tinha visto a presença dos meus amigos espirituais, mas eu sentia uma energia forte e diferente. Então me concentrei, como sempre faço quando saio em corpo astral, e busquei estar em contato com a energia crística, e fiz uma prece de coração, com minhas palavras. Sentia que todo o ambiente se preenchia de uma luminosidade entre verde e azul, e de repente, plasmou-se um ser alto, com uns 3 metros de altura e com forma humanoide. Havia em seu crânio duas antenas, como pequenas protuberâncias sobre a testa, nas suas mãos, 4 dedos que eram alongados, os cabelos quase brancos e longos, até a altura da cintura, os olhos eram redondos e grandes, e ele carregava uma pedra triangular na altura do peito, que ele usava como uma chave para abrir portais dimensionais. Ele se apresentou, mas como é difícil pronunciar ou escrever seu nome, vou tratá-lo aqui como Oleon, o amigo sideral. Toda nossa comunicação foi por telepatia, e ele me passou muitas informações. Ele me disse que estava me observando há muito tempo, desde o momento que reencarnei neste planeta. Passavam tantas perguntas existenciais na minha mente, mas naquele momento eu ainda tinha as lembranças daquela noite, e perguntei a ele se tinha alguma informação sobre a mulher que havia passado pela abdução junto comigo, se ela estava segura, e o que esses seres cinzentos queriam conosco. A energia mental dele era tão forte que, ao mesmo tempo que ele me respondia, também mandava arquivos com muitas informações, que se abririam mais tarde, no momento certo. Ele começou a explicar que tanto eu, quanto aquela mulher, estávamos sendo monitorados por muito tempo pelos grês, e por uma casta de seres que trabalhavam em rede, com o intuito de manipular a humanidade em experimentos e manipulações genéticas, para fazer o processo de hibridização da raça deles. O que ele me revelou me causou um temor, mas a energia dele conseguia me acalmar, disse-me que estaria deixando alguns arquivos, com informações importantes para mim e para a humanidade como um todo, e que essas informações se abririam na hora certa. Continua. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho